O que mano, cê tá metendo louco mano? Nós andava sempre junto aí no progresso, aí lado a lado no bagulho E você vim dar logo ideia em cima da minha mina parceiro? Qual que é a fita mano? Sem perdão parceiro, pra talarico é poucas ideias mano É o Biuri, é pedrada Talarico, talarico, na em cima da mulher dos outros O troco, o pato é tiro Talarico, talarico, na em cima da mulher dos outros O troco, o pato é tiro Ô tu tá de estiração, diz que liga os irmão e falou que é favela Mas não sabe da mancada e na mulher dos outros tu quer dar ideia Tem tanta mina solteira, mas o vacilão queda em cima da minha Diz que não tá nem sabendo, assim tá dizendo, falando que amiga Tá descalando o bagulho, com cê sem fundo e eu vou te falar Pensa que passa um batido, mas na melhor hora nós vai te pegar Vai, vai safado do caralho, não vem pra gastar por vocês só da milho Porque na minha quebrada não tem talarico Talarico, talarico, na em cima da mulher dos outros O troco, o pato é tiro Talarico, talarico, na em cima da mulher dos outros O troco, o pato é tiro Talarico, talarico, na em cima da mulher dos outros O troco, o pato é tiro O outro tá de tiração, diz que liga os irmãos e falou que é favela Mas não sabe da mancada e na mulher dos outros tu quer dar ideia Tem tanta mina solteira, mas o vacilão queda em cima da minha Diz que não tá nem sabendo, assim tá dizendo, falando que amiga Tá descalando o bagulho, com cê sem fundo e eu vou te falar Pensa que passa um batido, mas na melhor hora nós vai te pegar Vai, vai safado do caralho, não vem pra gastar por vocês só da milho Porque na minha quebrada não tem talarico Talarico, talarico, na em cima da mulher dos outros O troco, o pato é tiro Talarico, talarico, na em cima da mulher dos outros O troco, o pato é tiro Se prepara porque hoje a noite é nossa Que troco, o bonde é foda Que troco, o bonde é foda Que troco